Proca a gangsta e samurai, despça isso também Forra, gang gang, nova minha大ora Formsamos é o meu Grammy Plummer Porque é o seuрасco XVM Que é o seu price, ele é você é Ele é você é, ele é você é Ele é você é, ele é Bruce Ele é campus pop Respeito na biquê, eu sinto o cheiro quando o produto tá chegando Ela engole os meus filhos, eu tenho certeza que ela queria um compromisso Comigo, eu sinto o cheiro de vagabundo fedido, eu não confio em ninguém Sempre estou sozinho, acho que eu vou pro inferno pelas coisas que eu faço Sempre estou no crânio, ele sabe disso, balança na porra das minhas correntes Sempre sorridente, como eu amo, fazer isso, fazer isso Minha vagabunda disse que eu sou elegante, disse que hoje é tarde, vai ficar comigo Esse cara anda falando o meu nome, mas ele não sabe que eu não é negro pra fudido E aí meu produto é um mascaro, gang gang gang, gang 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 O que é isso?